Fala caracos, beleza? Você que quer ter uma renda residual semanal, entender tudo sobre o mercado de câmbios, a B-Trader é uma das mesmas referências do mercado de câmbio aqui no Brasil. Pessoal, vou deixar um link aqui, você pode clicar agora e fazer uma consulta com eles, porque tem uma equipe especial para te atender. E eu também vou deixar um Instagram para você clicar e conhecer eles mais. Tamo juntos, caracos. Vem, clica agora. Fala caracos, beleza? Queria agradecer a Senhora Marque pelo convite. Hoje estou aqui assistindo a Pequena Cê. Adorei, realmente muito bonito o filme. No final quase chorei, mas não chorei. Indico a todos vocês, realmente muito, muito, muito legal. Então, você que já assistiu o desenho animado dela, vem agora assistir ela real. Vocês vão adorar. Obrigado, tá? Tamo juntos. Caracos, caracos, beleza? Hoje é entrar aqui na Frutaria São Paulo, gente. Unidade Nova no Shopping El Dourado. Olha que chique, que bonito, que arrumado. Agora o menu está muito saudável para quem gosta de fazer dieta e comer coisa saudável aqui mesmo, cara. Começamos com salmão. E depois chegou o atum. Depois chegou uma carne maravilhosa. E para finalizar, frutas, né? E não pode esquecer um docinho para adoçar nossa vida. Então, indico a vocês, venham conhecer a saudade nova. Pessoal, vim aqui visitar meu amigo Abdul. Como é que está se sentindo hoje? Muito bem. Tirando o dor. Agora vai andar. Ele fez cirurgia. Acabei de descobrir. Vim aqui visitar ele. Ó, ele está com uma cama maravilhosa. Que inveja de você, Abdul. Agora vamos passear um pouco. Vamos andar. Vamos andar, meu filho. Venha. Vamos andar. Vamos andar, meu filho. Olha aqui, gente, esse pezinho. 32. Anda devagar, vai. Anda, filhinho. Anda. Vim aqui, desde um filho. E vou passar para você. Isso é muito importante. E eles tem um homem que o seu filho. Não se sentia a sua vida, não se sentia a sua vida. E eles não se sentiam. Isso é muito importante. Cê quer dizer, quem quer nos ensinar quando vamos nos ensinar ou em nossa filha? O que eu fiz? Eu fiz um homem para você. Eu fiz um homem para você. Você vai te ensinar. Você vai te ensinar. Você vai te ensinar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL